Chegamos então a mais um paredão e mais uma eliminação. Hoje estamos em 16 e vamos ficar em 15. E já em seguida teremos outra prova amanhã. Já vou adiantando, já que teremos prova amanhã, exatamente. Em plena segunda-feira teremos um episódio especial com prova, ok? Então vamos à eliminação sem mais delongas. O que você faria, aonde iria chegar, se você só... Fala gurizada! Então vamos lá então à eliminação. Onde a pessoa eliminada saiu com 92,4% dos votos. A segunda colocada ficou com 5,4% dos votos. E a terceira ficou com 2,1%. Vamos ver quem vai deixar a casa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Exatamente, Nicolas acaba de deixar a casa. Um total aí, 4.304 votos. Luan recebeu 253 votos. E Brander recebeu 99 votos. Ok? Então voltamos amanhã com mais um episódio. Onde teremos prova do líder e teremos mais uma formação de paredão. E vamos começar a votar já amanhã novamente em mais uma pessoa. Ok? Então até amanhã. Um forte abraço. E fiquem aí com os BBBs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.